Bem-vindos, estudantes, a mais uma aula de história. Sou Jorge de Uelito, o seu professor. Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e foi um dos maiores conflitos que a humanidade já viveu, ou já vivenciou, ou já viu. Nós vamos ver aqui no slide, ao andamento de 1939 até 1945, ao término da guerra, os países que entraram em conflito. A humanidade sempre conviveu com as guerras. Os motivos são os mais diversos. Luta por território, movimentos separatistas, religião, intolerância étnica, riquezas naturais, divergências políticas, entre outros. Em razão dos conflitos mundiais, o mapa-mundo não permanece com uma configuração fixa. Essa dinâmica cartográfica torna o trabalho dos cartógrafos difícil, pois periodicamente precisam reformular as fronteiras dos países e também reformular nomes dos países, suas bandeiras e seus símbolos. No século passado, o lugar do mundo que mais sofreu alterações quanto às configurações das fronteiras foi o continente europeu. Em razão da luta por territórios, teve início um dos maiores conflitos da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra, que durou de 1914 a 1918. A Alemanha foi declarada a única culpada deste conflito e teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isso provocou fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 1920, surgem movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistam parte da população. Hitler defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos eram uma raça superior as demais e deveriam ser submetidas ou eliminadas, especialmente os judeus, considerados culpados de todos os males. Isto gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial deste povo. Igualmente foram condenados e assassinados descapacitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos, negros e ciganos. O conflito pode ser dividido em três fases. As vitórias do eixo, que duraram de 1939 a 1941, e o equilíbrio das forças, de 1941 a 1943, conforme nós estamos vendo aqui no mapa. A vitória dos aliados, de 1943 a 1945, então foram três fases. A Segunda Guerra Mundial iniciou-se com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939 e terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945. No Pacífico, porém, a contenda continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 1945, ou seja, a rendição do Japão. A frente de batalha era formada pelas nações do eixo, integrado por Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. O Brasil declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 1942 e mandou soldados para a Itália em 1944. Além disso, os Estados Unidos usaram a base aérea em Natal, no Rio Grande do Norte. Os brasileiros, o Brasil, só entrou nessa guerra por pressão estadunidense, porque o governo de Getúlio Vargas ele era a favor dos fascistas e dos nazistas. Mas ele, o Getúlio, se mantinha no poder no Brasil financiado pelo dinheiro dos estadunidenses. Então, os Estados Unidos deu um golpe de misericórdia no governo brasileiro. ou cede a base do Rio Grande do Norte para nós usarmos contra os fascistas e os nazistas, guerreando no sul da Itália. Desculpa, no sul do continente europeu e no norte da África, onde os fascistas e os nazistas estavam contra o eixo. Ou nós vamos tomar a região do Nordeste e depor o governo, o seu governo, que era o Getúlio Vargas, como presidente da nação brasileira. Getúlio não teve como correr, cedeu e entrou na guerra a favor dos Estados Unidos, ao lado dos Estados Unidos. Tal acontecimento proporcionou drásticas transformações no espaço geográfico mundial. especialmente na Europa. Nós vamos falar do início da Segunda Guerra Mundial e envolveu um grande número de países que travaram essa guerra, em grande parte em território europeu. Entre os principais motivos que levaram a esse acontecimento estavam as intenções de aplicação de projetos de caráter expansionista de países como Alemanha, Itália e Japão, que queriam expandir as suas fronteiras territoriais. Tais nações desejavam alcançar a condição de potências hegemônicas e acreditavam que a forma para se conseguir tal feito era através da conquista de novos territórios. A partir dessa ideologia, os países citados promoveram invasões a outros territórios com a intenção de anexá-los aos seus respectivos domínios, como foi o caso da Alemanha da Alemanha invadir aqui definitivamente a Polônia. Até porque a Polônia já tinha sido um território do Império Alemão. Então, por isso que Adolf Hitler queria construir o Terceiro Reich. As vitórias do eixo que foram de 1939 a 1941 é a primeira fase da Segunda Guerra Mundial e ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha. A Alemanha, como eu disse. Na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão Adolf Hitler, os governos da França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito direto. eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação em que combinou ataques terrestres e aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar a posição contra a Grã-Bretanha. Ou seja, era uma forma estratégica que ia englobando, cercando a Grã-Bretanha. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. E uma vez ocupados esses países, as tropas nazistas rumam à França e conseguem dominá-lo. então eles vão agora focar a guerra para invadir a França até dominá-lo. A França assina o armistício com a Alemanha em 14 de junho de 1940 e é dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e a outra pelo marechal Petain, que colaborava com os nazistas, ou seja, um marechal francês apoiador de Adolf Hitler. Hitler volta os seus olhos agora para a Grã-Bretanha, que até então é uma ilha isolada. No dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe, ou seja, a Força Aérea Alemã. Embora tivesse menor número, a Força Aérea Britânica consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Essa foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o canal de Suez, que é esse que nós estamos mostrando na imagem. Em maio deste mesmo ano, a Iugoslávia e a Grécia foram ocupados pelas tropas do eixo, ou seja, a guerra aqui ela sai da Europa e ela já toma ares mundiais. Ela chega aqui na Ásia e também na África. Esse canal de Suez, com essa imagem aqui, recentemente, uma rajada de ventos ela conseguiu ela não chegou a virar o barco de ponta cabeça, mas deslocou a embarcação e ela ficou encalhada rompendo a navegação nesse canal, que é o canal que liga o Oceano Índico até aqui ao Mar Mediterrâneo. Então, para sair aqui no Oceano Atlântico. Então, é uma via marítima que diminui a ligação entre a Europa e a Ásia para que as embarcações não tenham que dar a volta cá embaixo na África. E isso diminui os valores do comércio, principalmente o petróleo. Que a Ásia, aqui os Emirados Árabes, aqui essa Península Arábica, ela é a grande produtora de petróleo mundial. Produtora de petróleo e seus derivados. Então, quanto menos caminho as embarcações percorrem, mais barato os produtos chegam à Europa. Então, essa é uma das curiosidades do canal de Suez, que foi construído para atender às demandas mercantis lá na antiguidade, mercantis capitalistas, as grandes potências entre os anos de 1859 e 1869. No final dos trabalhos, o Egito e a França, o Egito que o canal de Suez pertence ao Egito, passa dentro do território egípcio, a França foi uma das financiadoras, porque nessa época a França colonizava o Egito, ela era proprietária do canal. E essa ligação foi feita para baratear as mercadorias, como foi dito. gerando lucros e diminuindo o tempo do transporte de mercadorias e também a comunicação da época, que eram via cartas. A dívida externa do Egito obrigou o país a vender a sua parte no canal ao Reino Unido, que garantia, sim, sua rota para as Índias. O canal voltou a ser administrado pelo Egito em 1975. E em 23 de março de 2021, o canal de Suez foi bloqueado, como eu disse, em ambos os sentidos por um navio cargueiro de 220 mil toneladas, 400 metros de comprimento, que estava a caminho da China para a Holanda, quando encalhou depois que, alegadamente, uma forte rajada de vento tirou do curso. A obstrução gerou um congestionamento no tráfego de navios na região e causou discussões sobre impactos econômicos na Europa, com diversas empresas cargueiras considerando fazer a rota do Cabo da Boa Esperança dando a volta na África. Lá aqui, Cabo da Boa Esperança aqui, no sul do continente africano. Então, como eu disse numa outra aula, tudo o que acontece no mundo, da China aos Estados Unidos, ela interfere economicamente e politicamente em todos os países. Se o preço dos produtos que estavam saindo da China rumo à Holanda subissem o valor por causa da rota maior que deveriam fazer, essa interferência econômica, essa subida de preço também chegaria aos produtos aqui no Brasil. Principalmente que o Brasil ele é pouco industrializados e necessita dos produtos industrializados dos outros países. Principalmente hoje a China que é o celeiro do mundo em termos de mão de obra, que é uma mão de obra barata. Então, a maioria das indústrias, as grandes indústrias, as multinacionais, as transnacionais tem sedes, ou seja, tem franquias na China porque o custo da mão de obra lá é centavos de dólares. Então, se um produto sai da China valendo um dólar, ela iria percorrendo todo este caminho, ela chegaria aqui no Brasil valendo dez dólares. Mais ou menos só para a gente ter uma noção de tão caro que ficariam os produtos. e isso é muito dinheiro. Bom, agora, a segunda fase que foi do equilíbrio de forças, ela caracteriza a segunda fase da guerra e essa etapa inicia entre 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943 com a rendição da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo, o nome da cidade da Rússia, e também a capital Moscou. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para a cidade de Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou em dezembro de 1941, foram contidas pelo exército vermelho, o exército russo. As batalhas no Pacífico, paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China em 1941, a Indochina francesa. Como consequência, em novembro daquele mesmo ano, os Estados Unidos decretaram embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e Indochina. Em meio a negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Japão, o Japão bombardeou a base naval de Pew árbol no Havaí com os kamikazes. Isso vai estar muito presente na mente de vocês, porque recentemente não, há alguns anos, ganhou até Oscar, esse filme, o Pew árbol, tem uma versão histórica, realista, mas romantizada, porque tem um casal de namorados ou noivos, se eu não me engano. Enfim, Hollywood traz um romance para dentro do fator histórico. Os kamikazes, como o Japão não tinha uma força aérea de excelência poderosa, os poucos navios, desculpa, poucos aviões de guerras que eles tinham eram aviões pequenos. Então, para eles conseguirem ultrapassar a barreira da força aérea norte-americana e também dos navios, que aqui era uma base naval no Havaí dos estadunidenses, o que que os soldados japoneses fizeram? Embarcaram com as suas munições, com as suas bombas nesses aviões de pequenos portes e são chamados de kamikazes porque eram suicidas, porque eles vinham e jogavam os seus aviões contra os alvos estadunidenses. Então, por isso, são chamados de kamikazes e kamikazes vocês vão ver isso o tempo todo nesses jogos online que vocês são expert. Bom, prosseguindo, a ofensiva contra os americanos na Ásia meridional e no Pacífico, diante do ataque, os Estados Unidos declararam a guerra ao Japão, depois desse ataque aqui dos japoneses em Pio Árbol. os japoneses invadiram outros países ali perto dele, na Oceania, como a Indonésia e as Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e as ilhas no Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Então, a guerra aqui tomou uma nova proporção. Ela já vai tendo uma proporção mundial. Antes, restrita à Europa, aqui ela já vai alargando os seus pontos de conflito. Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. O momento da virada, que foi a derrota alemana na União Soviética, o cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A batalha de Stalingrado marca esta fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico e sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e americanas também têm êxito no norte da África. Os aliados desembarcam na Sicília, que é na Itália, desculpa, uma ilha aos pés da Itália, invada a Itália em 1943. Por fim, a terceira fase, que é a vitória dos aliados. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. O governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vito Emanuel III em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália firmou amnistício com os aliados. E após este ponto, a Itália muda de lado. Ela declara a guerra à Alemanha em outubro. Em abril de 1945, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. E em paralelo, os soviéticos libertaram a Romênia e os outros países que faziam parte do leste da Europa. Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o dia D, como é chamado, o desembarque do exército aliado da Normandia, essa região no norte da França que vocês estão vendo na imagem. Esse dia D é chamado por causa do desembarque do exército da França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação dos franceses. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945. Conquista a Alemanha e derrota o terceiro Reich em 8 de maio. O conflito termina na Europa. porém, lá no Pacífico do outro lado do mundo, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 1944 conquista as Ilhas Marshall. Sem perspectiva de rendição, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial e também da história mundial. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima. Em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro, pondo fim ao conflito no Pacífico. Só depois dessas duas bombas é que o Japão assina um tratado de paz. Agora, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, como eu disse, o Brasil se manteve neutro na guerra com o governo de Getúlio Vargas. Diante do bombardeamento de navios brasileiros, o governo varguista declara a guerra ao eixo, também pressionado pelos Estados Unidos. A participação ficou a cargo da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943, integrada por um contingente de 25.445 soldados, permaneceu em combate durante sete meses na Itália. 3 mil soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. Consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra marcou profundamente o mundo contemporâneo. a Alemanha não foi declarada culpada da guerra como no conflito anterior da primeira. Porém, passou por um profundo processo de depuração ideológica. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Também foi concretizada a criação de um fórum internacional. a Organização das Nações Unidas, a ONU, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu território invadido, exceto lá no Havaí, e desta maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais, comparado aos europeus. A Europa foi dividida em dois blocos econômicos, de acordo com os países que libertaram e ocuparam as nações. Os países do leste europeu, como a Polônia, passaram a sofrer influência da União Soviética, do socialismo e o comunismo. Já os países como a França, Bélgica e Holanda, se viram ocupados pelos Estados Unidos e inauguraram a época do Estado de Bem-Estar Social. O confronto entre as duas ideologias marcaram o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria, que são os capitalistas versus socialistas. E aqui já um gancho para a nossa próxima aula, socialismo versus comunismo, ou seja, a Guerra Fria, o capitalismo versus comunismo. Bom, vamos desfindar mais uma aula. Para acessar as nossas atividades da plataforma EsmedGV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal YouTube EsmedGV, deixe um like. Um abraço a todos e até a próxima aula.